Tô levantando, peraí, peraí, peraí. Nossa, na asa mais baixa, mano, levantando, viu? Com o sol de fogo ali, mano. Lança o sol de fogo aí, Spazera, que cê tá em cima, pelo favor, vai, vai. Mano, o granado aqui, ó, o granado aqui. Apareceu, apareceu, rapaziada, apareceu. Mano, subiu, mano, subiu em cima do avião, mano. É, protege, protege o bagulho, tira no granadão. Cuidado, 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 cuidado. Ai, eu caí, eu caí, eu caí. Rapaziada, uma cama foi quebrada, mano, uma cama foi quebrada. É o Bob, é o Bob. Tô sangrando, tô sangrando, tô sangrando. E morreu. Precisa usar o kit, precisa usar o kit. Tá pega, mano. Granadão foi, granadão foi. Boa, bra, 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 bra. Só terminar, agora, só terminar os waves. Iros não vai mais na semana. Só inteira. Ô, louco, velho, foi três paint aqui. Ô, louco, mano. Três paint foi pouco, mano, o meu foi, eu acho... Ô, puxei todos os pequenininhos dos seis, levei lá pra lá, mano. Meu Deus, o avião tá pintado de vermelho, velho. Caraca, velho, que fortes emoções, hein. Tem uma aqui, ó, tem uma aqui, ó. Ainda aqui, ó. Mano, ainda não acabou, mano, ainda não acabou. Tem uma aqui, ainda. Ai, morri. Tem uma aqui. Não, 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 fala que você não morreu, não, velho. Calma, calma, calma. Vai ser épica essa missão. Alguém ficou sem cama, mano. Alguém ficou sem cama, mano. Alguém ficou sem cama. O problema não é que tá sem cama. Vocês colocaram a cama do playmary. A minha cama foi destruída. Pode... Calma, então, pela... Só tem os que tá embaixo. Tá pega, mano. Caraca. Acho que se... Mano, tem alguém pelado aqui, mano. Correndo aqui pelado, mano. Tomei. Ele pegou a cama dele e botou ali dentro, lá, daí. Ah, pode entrar. Mano, e aí? Mano, e aí? Mano, e aí? Duas Dragon Fang. Mano, já era, já era. Opa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, cadê, cadê? Onde que tá, mano? Onde que tá? Onde que tá? Aqui em cima, tá aqui em cima. Duas Dragon, duas PDDragons. Caraca, velho. Melhor estratégia do Mano Haas, hein, velho. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Mano, mostra ele pra nós. O loot geral ficou aqui. Bravo, mano. Não, e o climão de chuva. Que top que ficou. Vamos pegar o Davi os Bane aqui pra mim? Mano, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Só olha o loot, meu filho. Olha esse loot. Esse paint de Militar Drum, ele serve não? Minha arma, mano? Sim, Night Raider é... Sim, 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 sim. Cara, eu quero muito essa PDW. Vocês me permitem essa PDW, cara? Lógico, mano. Você é uma estratégia, cara. Muito obrigado, galera. Se você é inscrito. Aí, galera que curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão. Comenta aí se foi... A gente achou que ia ser mais difícil, mas essa galerinha aqui é muito bom de bala, hein, Duzeira? Rapaziada, precisa voltar lá no negócio pra finalizar a missão ou já era? Não, já sumiu daqui. Só vai voltar pra resgatar as coisas mesmo. Precisa pegar a recompensa? Bora lá. Precisa pegar a recompensa já nesse vídeo? Então, já partiu. Mano. Eu peguei as munições, depois a gente vai dar mais uma olhada depois, melhor. Rapaziada, bora lá pro carro, mano. Bora lá. Bora, bora. A gente fica arrumando o loot lá. Cara, eu fiquei sem munição. Não, velho. Tinha um monte de raça. Você não tá ligado, velho. Eu fui de cobaia pra você, mano. Eu fiquei como assim um monte. Pô, sem brincadeira, acho que foi um pente só nos pequenininhos, mano. Depois eu fui mirar no grandão, vocês explodiram ali na barra. Mano, ah não, é a Voiga. É isso aqui? Eu vou até descartar uns pente aqui. Mano, onde nós temos? Onde é que eu tô? Caraca, mano, o rasgo mandou a letra, velho. Ou será que nós que tava achando que ia ser muito difícil? Rapidão, mano, rapidão, rapidão, rapidão. Pô, cara, eu tinha um, dois, três, quase cinco, seis, sete pente mais três caixas de munição foi tudo. Mas quase ficamos sem munição, mano. Quase ficamos. Pô, mas foi por pouco, foi por pouco, velho. É que não tá medido, né? Deixa eu ver. Bora, bora, bora. E pegar a cama. Ah, botei um monte de verdade. Pegar a cama. Eu esqueci. Porra. Vai lá, vai lá, aparelho. Vou corrê-lo. Eu adoro a pd da por causa da esquina que eu tenho, caralho, essa coisa linda aqui, velho. Cadê, mano? Cadê, cadê, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É muito bom. Já lobo, mano. Da hora, hein, mano. Olha lá. Melhor, eu vou colocar até no título, melhor estratégia pra fazer, pô, coisa. É louco. Finalização. Ok, bora, 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 rapaziada. Pegando a cama, pegando a cama. Já tô voltando, já. O bom que a gente pegou umas neguev aí, já. Ah, caído não, mano. É caído. Ok, vamos lá, cara. Da contagem de novo. 3, 2, 1. Nossa, dá até medo. Já era, mano, já era. Vocês deixaram até munição, que foi tão fácil assim, galera. Essas munições aí, eu acho que é as que a gente gastou. É acabado. Ah, bom. Corre, King, corre, King. Corre, King. Meu Deus, cara, pegar duas, é, não tem. Deu muita sorte também, o Lú... Bora, 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 Arábia. Nossa, eu tô morrendo de radiação. Acho que tem, acho que tem seringa, não tem aí? Não, não tem seringa, outra vitamina. Nossa, alguém tem vitamina aí? Bora, 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 bora. Bora, 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 todo mundo aqui. Ah, não, tá, faltou o Arábia. Eu já tô aqui, já tô aqui. Deixa eu falar pra pegar. O Arábia tá aqui, não tá, não, mano. Tá, não, tá ali. Corre, corre, mano, corre, mano. Vou morar a B. Corre, que cabelo do vídeo. Já era, já era, mano. Tchau, obrigado. Se liga aqui, velho, eu coloquei um pente de 100 nessa PDW. É, é dessas que a gente vai precisar de agora em diante, cara. Mano, tem como eu usar dois pentes menores pra fazer essa pente grande? Pior que nós, que é só drop se... É, só drop, né? Outro tem que dar muita chance da chance. É. Eu vou ali no banheiro rapidinho. Corre lá, vai lá, vai lá, vai lá. O louco, velho. O adrenalina é demais, velho. Ó, Kink, você tava só com pouca munição, mano. Ô, louco, seu nariz. Você mais levou porrada do que tiro, mano. Aham, tava puxando todo mundo com a motosserra, mano. Já que nós, a gente tá no servidor, quer dizer, vocês, a Dragonflake não tem muita digidade, por causa que é uma arma de raid, mas... Mas eu acho que pra Wave, assim, é bom, pô. Mano Raz ia desvalar, viado. Aquela hora. Devils Bane também é muito útil pra fazer isso, por causa que é uma 12, né? É, não, dá 12 ali. É uma escopeta automática. É, é verdade, mano. A 12 é boa também. Ela drogou. Drogou uma 10, mas ele com 3 prints. Cara, isso foi muito bom. Depois drogou as coisas aqui, drogou pra tirar um print pra lançar na tampa. Mano, ele vai dar mais alguma coisa, mano, o comandante que vai pegar a missão? Eu com a pessoa lá, acredito que é só a experiência da missão aqui. Ó, da quest. Se tu for na quest, ela vai mostrar ali 75 de experiência, mais 5 de reputação só. Tão chegando em qual nível já? É a primeira. É a primeira, é a primeira. É a segunda, né? Pegou meu anel. Segunda, eu fiquei do anel. Quando eu chegar no Major, então parabéns. Você vai dropar um jato, você vai ganhar um jato. Cara, estourou. Não, cara, foi nice. Pula aí pro police. Pula aí. Não, vou desviar. Ah, lá. Ih, Nutella demais. Não, não, não. Dá um drift. Dá um drift. Saltinho. A única especialidade que o cara não vai deixar eu usar. Ué? A minha única especialidade não vai ser permitida utilizar, então. Oh, sacaneagem. Que louco. Ah, quer só... Não, turma, tudo fala isso aí, hein, mano. Eu não me meto nem nesse meio, eu só me garanto na bala, pô. Eu não me garanto nada, mas tô aqui. Me garanto na zoeira. Venho pra turma da risada aí, ó. Eu só me garanto na bala de 5% da experiência. É uns 30% na pilotagem. Quanto de experiência cês tão aí de XP? Cara, 106. Não matei muito bicho, não. Ô, louco. Quanto cê tá? Antes de investir eu tinha 300 e eu, não acho. Mano, já estamos à vista, mano. Já estamos à vista. Estamos chegando, hein. O Arábia chegou, mano. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegando? Chegou, chegando. É. É. Ah, o Arábia. O Arábia que falou é? É. 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 Então tá bom. Ah, é. Ó, para aí, capriciano. Bora, 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 bora. Aí tá pega, mano. Vai nadar. Caraca, vai. Já tô, cara. Chegou, 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 chegou. Bora, mano. Bora ver, Kiki. Nadar um pouquinho danado, mano. Nadar um pouquinho danado. Nossa, eu tenho que achar o anel aqui, mano. O anel? Nós já achou, né? O anel. É que eu não fiz, eu peguei a missão e não fiz. Boa. Beleza, muito bom. E isso foi no primeiro, na primeira vez que a gente veio aqui. Muito bom. E eu tenho que conversar com todos os NPCs, então não se preocupa. É. Eu tenho que pegar todas as missão também. Peguei uma só, só do Horde V, compa. Mano, bora. Eu não peguei nenhum. Pois é, eu não peguei essa missão. Tchau. Tchau.